Vídeo maluco aqui Fazer um postreiro aqui de recuperação especial Um pouquinho de leite Aí uma granolazinha Vai dar aquela santa, né? Vai usar açúcar? Não Um pouquinho de mel Banana, né? Como dizem, banana da canga Joga banana dentro do leite Um pouco de proteína também Não pode passar, né? Ninguém de ferro Um famoso iogurte Dá aquela boa Aquele gosto bom No produto Muito mais Muito bom Bom Muito especial também Não pode faltar, né? Todo mundo sabe Aquele famoso creme de amendoim Ajuda muita coisa Uma colher só também Pra não ficar muito luz E já tá Tchau 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 Tchau